Música Raiden me disse depois que eu sou um descendente de um culto guerreiro mediterrâneo criados como guerreiros para os deuses eu nunca consegui evocar aquela aura verde Raiden acha que isso aconteceu por ver um ente querido prestes a morrer e você Cassie você pode evocar alguma coisa assim ou isso pulou uma geração vá com calma Jim não precisamos daquela aura em Darfur ou no Irã ou no Kurdistão precisamos já aqui não não precisamos os monge Shaolin já te mandaram pra lá Jim eu já vi muita ação o Taqueda também coisas que vocês das forças especiais nem imaginam descansar vocês estão aqui porque merecem vocês são flocos de neve belos e únicos agora aposto que vocês não sabem já que não há cartões né mas hoje é o aniversário de seis semanas da nossa equipe o secretário Blake está satisfeito com o nosso progresso se cuspisse no cabelo dele ele ficaria satisfeito com o nosso progresso ele foi esperto em fazer o Sr. Cage montar essa equipe eu estou feliz pelo Shirai Ryu ter me escolhido novos lugares, novas pessoas como o secretário disse, nós os mais velhos vamos nos aposentar um dia então chegou a hora da sua geração assumir Shaolin, Shirai Ryu, FE, juntos a primeira missão da sua equipe é ir até o templo do Lin Kuei não temos contato com o Grão Mestre há algum tempo e temos que saber se ele ainda está do nosso lado se ele vai nos ajudar caso as coisas se compliquem com a Exoterra precisam prendê-lo mas não se surpreendam caso o Sub-Zero não esteja a fim de cooperar por que se preocupar com a Exoterra? eu pensei que Kotal Kahn respeitasse os acordos de Heiko ele respeita, mas está enfrentando uma guerra civil se os rebeldes vencerem, os acordos já eram agora começou o capítulo 2 Kotal Kahn é o pior de todos, mano vinte milhões imperador, como é o ditado? não vale o pó nos meus sapatos? Kotal Kahn sempre foi justo ao negociar com você, Kano claro, claro só estou dizendo armas aprimoradas minha inteligência e pronto a longa guerra civil da Exoterra acaba pode ser bom relaxar um pouco, não acha? você sabe onde Melina está e todo o exército rebelde dela isso deve valer pelo menos cinquenta eu preciso atacá-la imediatamente acabar com esse conflito como você disse isso nos esgota beleza nós temos um acordo? o que foi, Devorah? o imperador não deve se preocupar um acidente adiante esta aqui irá resolver tudo abra um caminho para Kotal Kahn mexam-se os Takatanios estão em posição aguardamos a sua ordem está dada querida Tanya parar uma carruagem não é nada mas matar um imperador falso imperador exige poder um poder que você tem, Melina e que não quer usar usá-lo me causa sofrimento, Rain eu preciso de mais tempo a excursão do usurpador chegou cedo demais a chuva cai somente quando quer isso não importa se o Kano fizer o que eu mandei agora! faça! vamos cá vamos cá vamos cá vamos pra 말� utilizing grãn echo segundo maths eu sou minha O que é isso? O que é isso? Tem toda a razão Consegui O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma mentira Fique com seus 50 milhões Homem linda me paga o dobro disso Para matar você Calma aí Deixa eu ver aqui Para frente, para baixo, para trás Bolinha X, bolinha e quadrada Ele não tem tanta magia assim Ele não tem tanta magia assim, galera Ele é meio unidão, unidão Caramba Só na porradinha Segura essa, parceiro Segura essa, parceiro Está facilitou demais Facilitou demais As magia dele é mais defesa E tem um negocinho que ele joga Você não vale o pó nos meus sapatos E tem um negocinho que ele é mais defesa E tem um negocinho que ele é mais defesa Eu nunca esquecerei aqueles Que libertar Ela jurou criar uma Edenia livre Uma coisa que você se recusou a fazer Uma exoterra unida resiste forte contra seus inimigos Ela nunca será unida sob o seu domínio Sua rebelião é a única coisa que previne isto Que joelhos Olha a magia dele Olha mano, vamos parar com essa palhaçada Tanya Olha a magia, Carmel Olha a magia Ah, maldita, Carmel Faz esse escudinho, não adianta depor, carinha nenhuma Você viu o que é esse escudinho por lá que ele faz? Então ele faz e já era Você é um tolo por acreditar em Melina Ela me desafia pela última vez Quem não devia ter matado você, cobra miserável Você vai ter matado? Você vai ter matado? Eu sou um filho de Argus Não fui apenas declarado um deus por pleneus louvusos Com certeza Melina suspeita de suas reais intenções, filho de Argus Minhas intenções são ensinar a você a diferença entre pretensão e divindade Vamos, você sabe, Ulisse? Amém... Não... Não... funktion, não... Não... Se eu tivesse meu especial Eu matava esse baitolo Esse cara parece que sabe A hora de me usar essa pô Ah não, usa duas vezes não Eu não sou, cara Olha isso, mano Defende tudo Vou dar os altruques do chute E soco, vai Deu certo Tava quase perdendo, tá vendo? Levanta e chuta Isso vai silenciar você Não vai tocar nele novamente Eu vou sim Como herdeira de meu pai Shao Kahn Eu, Milina, cânon da Exoterra Ordeno sua execução Nossa senhora Mais um soquinho, vai Ufa, coisa que eu nem consegui ainda A morte vem pra todos Por cima não Haverá uma execução Parece que tá de batom Você vai se redimir de sua dissidência, Milina Seu sangue vai corrigir tudo Subindo pela escadaria Até a beira do fogo O que meu Imperador viu? Um mero filhote Criado para ser um jaguar Eu toco P thato B Grenador And Lincoln Geados uro Um Son E Us ivo